Qualidade do produto, qualidade no atendimento e credibilidade. A revista Automotivo estaciona hoje na World Film, a líder do segmento de películas de controle solar desde 1999. A entrevista especial de hoje é com o piloto desses negócios que estão em alta velocidade. Acelera com a gente! Ele é Luiz Augusto Ribeiro da Silva, ou Guto como é mais conhecido. De lojista de acessórios para CEO da única empresa brasileira credenciada para representar uma das grandes marcas, uma das mais expressivas do mundo, quando o assunto é películas de controle solar. Guto, conta pra gente quem é essa grande marca que agora chega ao Brasil por meio de vocês. A Evere Denison é uma empresa que já está aqui no Brasil há muitos anos, desde a década de 70. Ela, pouco tempo atrás, adquiriu uma fábrica que se chama Hanita Conte, uma tecnologia de ponto em produção de películas de controle solar. E hoje quem faz a distribuição desses produtos no Brasil é o World Film. Distribuidor exclusivo, então. Exclusivo. A Evere Denison tem uma tecnologia israelense e sendo uma empresa americana, dá pra afirmar que é uma fusão de segurança com extrema qualidade? Perfeito. A tecnologia é a mais avançada do mundo quando se fala em películas de controle solar. São mais de 500 modelos, né? Temos filmes externos, internos, filmes para bloqueio de calor, procurar segurança. É uma dama muito grande de produtos. Dá pra destacar alguns que trazem um diferencial? O IR nanocerâmico da Evere é uma coisa fantástica. Só mostrando, demonstrando pra conseguir explicar. Diversidade de tons, de cor. Tons, cor, porcentagem de VNT. Temos uma infinidade de produtos pra oferecer pro mercado. Película automotiva, mas que também se aplica pra segurança e pra arquitetura. Sim, temos películas externas pra aplicação em prédio, em teto. Películas automotivas, películas de segurança pra vitrine, pra banco, pra loja. Tem bastante modelo aí pro consumidor ficar satisfeito. Com essa parceria, vocês entram ainda mais intensamente na linha premium, no mercado de alta performance. Isso, nós estávamos buscando um parceiro com produtos de altíssima qualidade. Foi quando aconteceu da Evere nos procurar e a gente acabou firmando um contrato aí e estamos desenvolvendo esse trabalho. Então, os produtos Evere, nós temos produtos de 15 a garantia eterna, garantia vitalícia. Então, a gente vende tranquilo a garantia de fábrica. O produto tem uma qualidade muito acima do que eu vejo aí na concorrência. Muitos retornos, assim, que precisam acionar a garantia ou nem chega a isso? O índice é baixíssimo? Baixíssimo, não tiver nenhum problema. Menos de 1%? Muito menos, muito menos. É, o ano passado foi difícil a eleição, greve dos caminhoneiros, Copa do Mundo. E a gente continua crescendo como a gente vem acontecendo nos últimos 20 anos. Todo ano a gente cresce um pouquinho, a gente não tem necessidade de crescer correndo. Uma empresa tem que se perpetuar e não ser muito grande em pouco tempo, pouco espaço de tempo. As metas são continuar atendendo todos os nossos clientes com carinho, com honestidade, um produto de qualidade e aí o crescimento vem, é questão de tempo. Nós acreditamos que se nós conseguirmos fornecer para os nossos distribuidores um atendimento eficiente, um produto de qualidade, a gente não tem tanta dificuldade de penetração. Temos distribuidores muito grandes, temos distribuidores pequenos e a gente atende todo mundo da mesma maneira. Vocês estão em quantos estados? Em todos os estados do Brasil. Antes da World Film acontecer, há 20 anos atrás, eu era logista. Então a gente aprendeu o que o cliente quer, o que o cliente precisa. E a gente não pode perder esse DNA da empresa. Qualidade do produto, qualidade no atendimento e credibilidade. As empresas têm que ter credibilidade. As pessoas têm que saber que a empresa está ali, está situada ali, que a sede é própria, que a empresa tem 20 anos, que a empresa está lá para dar assistência, treinamento, curso, preparar o vendedor do distribuidor para vender o nosso produto. O preço não é tudo. Tem coisa muito mais importante do que isso em uma relação comercial. Perfeito. Por falar em relação comercial, nós nos aproximamos aí de um dos eventos mais esperados pelo setor, né? O Encontro Nacional Automotivo de Negócios, o Enam. Vocês estão conosco desde a primeira edição. Vamos marcar a presença mais uma vez. O que a gente pode esperar do estande da World Film? Teremos algumas novidades, não vou te falar agora. Surpresa, né? A gente perde a surpresa lá na hora. Mas vamos com toda a garra, com toda a força. Vamos receber os clientes, os amigos. E o Enam nos ajuda bastante. É um meio de negociação muito eficiente. E as expectativas para o evento, então? Muito mais contratos, fizeram convites especiais. Muita coisa boa, fizemos alguns convites. Estamos recebendo alguns parceiros, alguns clientes, amigos. Os clientes viram amigos ao longo do tempo. Então, o Enam, além de ter uma relação comercial, você tem uma relação de amizade com os distribuidores que vêm visitar São Paulo. Uma oportunidade de reencontrá-los. Exato. Nessa correria, e diante de tantos compromissos, tantos desafios, otimiza tempo? O Enam te traz isso? Muito, muito. Te ajuda muito. Ajuda a gente e ajuda o comprador, que tem 50, 60, não sei quantas fábricas ali à disposição. E para a gente é muito bom, porque a gente recebe as pessoas de fora, que muitas vezes a gente não consegue viajar tanto quanto a gente gostaria. Então, a gente acaba recebendo o pessoal aqui. Agora a gente vai contar um pouquinho quem é esse empresário, né? E quem é o Guto que se destacou tanto nessas duas décadas quase de negócios a todo vapor. Antes de se tornar um lojista de acessórios, qual foi a tua trajetória? Puts, eu já fiz um monte de coisa. Eu morei fora há um tempo, foi quando eu voltei e achei que a película de controle solar podia ser um bom negócio. Montei uma loja, as coisas foram acontecendo e depois montamos a World Field. Senti a necessidade de importar, o mercado era muito carente, muito deficiente de oportunidades, de importadores. E a coisa foi acontecendo e estamos aí há 20 anos na estrada. Você sempre quis ser empresário? Sempre quis ser empresário. Sempre quis ser. Tentou outros negócios antes que não deram certo? Não, todos deram. Todos deram certo. Tentei alguns outros negócios. Conta um pouquinho pra gente. Tive alguns outros negócios. Tive estacionamento, tive lavar rápido. Tinha uma terceirizadora grande de instalação de película de controle solar. Fui vendendo as coisas pra me dedicar 100% ao Mordifero. Ah, eu acho que você tem que ser uma pessoa correta sempre com seus colaboradores, com seus clientes e com você mesmo. Você tem que saber de onde você veio e aonde você quer chegar. Como é que você define um negócio saudável, um bom negócio? O lucro é compartilhado? Sim, o bom negócio é você vender um produto de qualidade, aonde o seu distribuidor consiga vender com rentabilidade. E a nossa busca incessante por produtos de qualidade, pra dar suporte ao nosso distribuidor, é o que tem feito a World Film crescer nesses últimos anos. O distribuidor tá entendendo que às vezes ele pagar um produto 5, 10, 15 reais mais barato, não quer dizer que na ponta final ele vai ganhar mais dinheiro. Porque tem produto que vale mais na ponta final e que vale menos. Então isso tem nos ajudado bastante. O distribuidor tá mais consciente do que era um tempo atrás, de que preço não é tudo, que a empresa tem que ter credibilidade, o produto tem que ter qualidade. Então isso vem ajudando bastante o mercado. Que é o que fideliza o cliente, né? Exatamente. Temos distribuidores aí há 5, 10, 15, 20 anos trabalhando com o nosso produto, gosta de trabalhar com o produto, ganha dinheiro com o nosso produto e não fica se arriscando cada dia com o tipo de produto. Em 20 anos, o que você mudou? O que você percebeu que não era por aí em relação ao seu comportamento empresarial e você fez um ajuste que te deu melhores resultados? Ah, eu acho que quando você é mais jovem, você vê o mundo de uma forma e hoje a gente vê o mundo de outra forma. Você tem que entender as necessidades do seu cliente. Aonde você pode ser útil, o que você pode fazer, qual que é a promoção que você pode fazer na equipe de venda junto ao seu cliente. Você vai aprendendo algumas coisas mais de relacionamento do que comercial. Você vai entendendo que do outro lado da mesa tem uma pessoa, não é uma empresa, não é só um produto. É gente falando com gente. Essa é a diferença da World Field. Isso vem com a maturidade e vem também com uma visão de vida um pouco mais madura, mais diferente, com a maturidade mesmo. Faz um raio-x empresarial pra gente dos seus feelings, do seu jeito de tocar, que pode inspirar de repente outros do segmento. A gente arrisca com o pé no chão. A gente tem algumas metodologias que a gente segue sim, de testes de produto, de embalagem, qualidade. A gente tem alguns métodos que a gente não pode abrir mão. Mas tudo é negociável, tudo é possível de ser feito. Flexível. Sim, sempre. Na equipe também, como gestor? Sim, a minha equipe hoje é uma equipe que está comigo há muitos anos. Nós vamos agregando algumas pessoas, mas eu tenho colaboradores que estão comigo há 20 anos. Sim, a empresa tenta valorizar sempre o seu colaborador e o seu cliente. E nós vamos a campo com os vendedores, vamos nas lojas, vamos nos distribuidores, vamos entender o que o mercado está querendo, está pedindo. A alma da World Film, se você pudesse traduzir numa palavra... Família. Muito obrigada, então, por ter nos recebido aqui. Foi uma entrevista especial para a Revista Automotivo. E você acompanha mais detalhes na edição que sai logo mais. Nos encontramos no Enam 2019. Vem para a World. E aí E aí